Olá turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Segunda-feira. E aí, como passar o final de semana? Estão se cuidando? Prometem? Então tá bom. Vamos começar com a nossa oração, pedir a Deus para que nós possamos ter uma semana abençoada. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso maravilhoso final de semana, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado e que o Senhor possa abençoar a nossa semana, abençoar os nossos amigos, a nossa família e todos os nossos momentos de atividade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro Princípios do Saber, página 87, 7, prancha 38. É um registro de aprendizagem. Vocês lembram que algumas semanas atrás vocês estavam conhecendo tipos de moradia? Lembra? É, a Prô estava aqui dando uma olhadinha também e nós vamos retomar. Então eu dei uma olhada em todas as páginas e eu consegui fazer uma lista. É, antes de falar sobre essa lista, vamos lembrar que o verso dessa folha da página 87 você vai dividir ao meio. Primeiro nós vamos fazer uma atividade em relação a esta prancha e depois mais uma familhinha de outra letra. Combinado? Então vamos lá. Essa lista não é pra fazer, é a Prô que separou. Tipos de casa. Então vocês vocês aprenderam sobre a cabana, vocês aprenderam sobre a palafita, lembra? Vocês aprenderam sobre os castelos, vocês aprenderam sobre a casa subterrânea que fica embaixo da terra, do iglu, aquelas casas que são construídas que são construídas em lugares bem gelados, não é verdade? A casa que boia, que é uma casa dentro de um barco. A casa de pau a pique, feita com barro, toda aquela preparação, folhas no teto, não é verdade? Vocês aprenderam sobre os prédios e também tinha lá sobre a oca. Quem constrói oca? O índio. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha na nossa atividade. Olha só que legal. Marcelino e Manoel aprenderam sobre diversos tipos de casa. Eles desenharam uma casa suspensa para a mamãe deles. Relembre O que é uma casa suspensa? Como ela é feita? Como ela é chamada? Tenho certeza que você acertou. É uma casa que se chama Palafita, Palafita, ela é construída sobre madeiras, no meio do que? No meio de água, no meio dos rios. Por que que elas são construídas com essas madeiras? Porque tem rios, né? Acontece de o nível da água subir. Então quando o nível da água sobe, eles já estão todos preparados porque a casa está suspensa. Mas aí não dá para ver. Dá uma olhadinha. Não dá para ver as madeiras, na verdade. O que que aconteceu então? Então, o nível da água subiu e as casas estavam protegidas. Olha que legal. Os dois desenharam a casinha de Palafita quando o nível subiu, né? Vamos dar uma olhadinha agora. O verso dessa folha desenha dois tipos de casa que você mais gostou. A Pro já deu a dica. A Pro já deu a dica. A Pro fez uma lista de quantas casas que nós aprendemos. Olha aqui, eu tenho nove casas. Se você preferir, peça para a mamãe te ajudar a fazer uma lista com os nove nomes de tipos de moradia. Combinado? Olha aqui, o número 1 até o número 9. Ok? E aí vocês vão desenhar atrás uma parte da folha, duas casas que vocês mais gostaram de conhecer. Combinado? É isso aí. Agora, vamos aprender a familhinha de mais uma letra. Qual será a letrinha que nós vamos aprender hoje? Hum? Nós vamos aprender sobre a familhinha da letra B. Olha só, D. Nós aprendemos da letrinha B, nós aprendemos da letrinha C e hoje vamos aprender da letrinha D. Acompanhado das nossas amigas vogais. Vamos ver que som que vai dar? D com A. Dá. D com E. D. D. D com I. D. D com O. Dó. E D com U. Du. Olha só. Dá. D. 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 Dó. Du. Outra familhinha. Outra letra. Outra letra que dando a mão pra uma vogal forma uma sílaba. Então, nós temos aqui a familhinha da letra D. Você pode repetir comigo? D. 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 Du. Então, na outra metadinha da folha, vocês vão pegar um espaço pequeno e vão colocar a familhinha da letra D. E embaixo, nós vamos escrever algumas palavras usando somente a familhinha da letra D e as vogais. Quer ver como você já consegue também escrever? Olha só umas letrinhas, umas palavrinhas que a Pro conseguiu. Dói. Dói. Ai. Dói. É uma palavrinha, ó. D com O. Dó. I. Dói. Lembrando que a palavra dói tem um acentinho, ok? Vai ficar dói. D com A. Dá. D com O. Dó. Dá. Dó. D com O. Dó. E aqui nós temos duas vogais. E. U. Doeu. Ai. Doeu. D com U. Du. D com A. Dá. Du. Dá. Com certeza você tem alguma amiguinha que se chama Eduarda ou Maria Eduarda e você chama ela de Duda. Olha só. Du. Dá. D com O. Dó. U. Du. Eu. Du. D com E. Dê. D com O. Dó. Dê. Dô. Dê. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis palavrinhas usando somente as sílabas da letrinha D e as vocais. E agora para nossa aula ficar um pouquinho mais divertida nós vamos ver o vídeo da letra D e amanhã nos vemos de novo. Combinado? Certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Vamos aprender como se escreve a letra D? A letra D se escreve assim Agora é sua vez, desenhe no ar usando seu dedinho Muito bem, bom trabalho Agora vamos contar quantas letras D temos na palavra DATOS Muito bem, bom trabalho E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra D? TARDO Podemos escrever TINOSAURO DENTE ODONINÓ Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra D? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever TINOSAURO TINOSAURO TINOSAURO